São mais de 200 itens em exposição, entre cédulas antigas, mobiliário, moedas e obras de arte. A Luana e o Gustavo acabaram de chegar e já estão adorando. Oi gente, tudo bom? Oi. Gente, recomendamos, venham aqui para a exposição do Banco do Brasil, é muito boa, muito interessante você saber mais da história do Banco e do Brasil também. A exposição fica por tempo indeterminado e funciona de quarta-feira a domingo, das 13h às 19h, no Centro Cultural do Banco do Brasil.